Salve, salve galera, beleza? Vou trazer hoje aqui um vídeo de mais uma combinação pro canal aqui, hein? Hoje aí vai ser um bola ouro super top, evoluiu demais aí, o mito aí Smolov aí, da seleção da Rússia. Joga aí na Liga Espanhola aí e atualmente no time do Celta de Vigo aí. Atacante top aí, joga demais. Vai até o over 88. Os joleiros que vocês vão usar aí são dois gratuitos aqui, ó, que é o Ara Continente Europa e Força do Chute. E esse daqui paguei 3.000 GPs, super barato, Celta de Vigo aqui, ó. Então vamos solicitar a negociação aqui pra desembarcar o mito do nosso time. Vamos ver se ele já vem com a faça atualizadinha. Camisa 9, ó, faça perfeita. Jogador da Liga Espanhola aí, 29 anos aí, 1,87m. Vamos lá ver as habilidades dele. Olha lá, tem até boa resistência, contato físico, boa velocidade. A finalização dele é super top. Como eu disse aí, 29 anos, 1,87m. Vai do 1 ao 31 o nível aí, chegando ao over 88. Artilheiro aí, joga em várias posições na frente aí. Beleza? Quem gostou da combinação já deixa o likezão pra nós e tamo junto, hein? Fui!